Se eu falar pra você, ó, 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 vou ler de novo, vou ler, ó, o menino acabou de mandar aí no chat. Ganhei uma luva no csgo.net com 20 centavos, usando o cupom PROFIT, é claro, né? Estou aqui eu agora, na minha Binance, vou depositar 500 dólares no csgo.net neste exato momento. Ah, Saulão, como que você vai fazer? Hoje o bagulho vai ser pouca porcentagem. A gente vai tentar fazer doideira. Quero saber quem aí que vai ganhar os 500, então, da live de hoje. Galera do YouTube, eu faço lives diariamente na Twitch, é twitch.tv barra saulo. E todos os dias eu faço sorteios de PIX pra vocês. Se a pessoa preferir deposito no csgo.net ao invés do PIX, eu também deposito. Mas acredito eu, deixar essa abertura pro PIX vai ajudar mais pessoas. Então, todos os dias sorteios de PIX, normalmente é 500 reais que eu sorteio todos os dias. Porém, hoje, em específico, nessa live que eu estou fazendo, são 2 mil reais no PIX. Vão ser 4 vencedores de 500. Uma live especial pra rapaziada. Então, se você ainda não me segue na Twitch, twitch.tv barra saulo, já vem pra live. 688 dólares. Eu depositei 500 usando o cupom PROFIT. Aí você me pergunta, Saulinho, 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 por que você recebeu 688? É por causa dos 40% de bônus, ok? Do cupom. Ai, Saulinho, não era pra você ter 700? Só que aí tem a taxa da criptomoeda, que é o TRX que eu usei pra depositar. E você ainda pode participar, né? Usando o cupom PROFIT do sorteio mensal de 15! 15 mil reais em facas. Mano, a gente podia chegar e meter ele o louco assim, ó. Pá, pum, pá. Podia, mas eu não vou fazer isso não, irmão. Eu vou tentar fazer alguma loucura pra alguma skin legal. Tá ligado? Tipo uma M9 Casey Hartnett. Quanto que eu preciso pra dar ali 1% nela? 7 dólares. Então, vamos tentar. 1%inho. Não deu de primeira, mas a gente vai tentando. Aquele 1% vagabundo vai dar bom. Vai dar bom, porra. Vai dar bom. Quantas tentativas serão necessárias? 99. Tentativas? Não, né? Pelo amor de Deus. Ah! Tá faltando uma musiquinha pra faquinha, Via. Não seja por isso. Ó. Agora vem. Aham! Troca a skin. Será que essa skin que tá zicada, velho? 15 doll na M9 Doppler. 15 doll. Bora. Ah, trolou. É isso! É isso, clã! 1% da Karambit! Tchau, mano! Mano, depositamos 500, já pegamos 650. Deu certo! Existiu perseverança! Aí apareceu meu profite aqui do lado. Apareceu meu profite aqui do lado. Vocês viram? Fazendo... Chegou! Nova de fábrica! Chama! 4 mil reais! Ai! Obrigado, Deus! Float! 0.02! O que que significa isso daqui, ó? O Ninoi Uro! 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 Tá ruim? Tá ótimo, irmão! É o cupom PROFIT no CSGO.net na estratégia do 1%. Eu vou mudar o nome dessa faca, velho. Eu vou mudar o nome dessa faca pra Noite de Deus. Noite de Deus. Olha! Caralho, ela é full black no Playside, irmão. 100% black. Linda a faquinha, olha isso. Olha o catálogo de revestimento dela. Tem gente aí que gosta. Então, meus lindos, quem quiser depositar no CSGO.net, utiliza o cupom PROFIT. Te dá 40% de bônus. Você ainda pode participar do sorteio mensal, que são 15 facas de mil reais. São 15 mil reais em facas pra 15 vencedores diferentes. Fechou? É nóis. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho